A cada dia que passa, a situação fica bastante pior, porque a gente tem constatado que o número de assaltos tem aumentado de forma muito significativa. E a gente que acompanha a imprensa, a gente vê que as preferências sempre são para farmácias, postos e outros estabelecimentos que trabalham assim até mais tarde. Nós somos obrigados, em função de todo esse tipo de assalto, a tirar do cliente muitas opções que facilitavam a sua vida. Por exemplo, nós tínhamos o chamado correspondente bancário, nós cobrávamos faturas de água, luz, telefone e qualquer boleto até 1.200 reais. Então, evitava que o cliente fosse lá no banco, entrar em fila. E o próprio banco já fez isso para tentar descentralizar o seu trabalho. Mas, como o volume de dinheiro era grande e o risco maior ainda, nós acabamos por deixar esse sistema. É a redução do horário de atendimento, o que já está sendo feito em alguns casos. Algumas farmácias que trabalhavam até bem mais tarde, estamos fechando antes. É claro que tem loja, 24 horas, que não tem jeito. Aquela tem que trabalhar durante dia e noite. Mas, algumas nós já baixamos um pouquinho o horário para ver se diminui essa incidência de assaltos que está tão frequente aqui no Brasil todo. E, particularmente, em Ponta Grossa.